Fala logo de tal dinheiro, a gente não tá pra brincadeira Não tem dinheiro nenhum Você acha que se eu tivesse dinheiro eu ia estar morando com esses dois? Ei! Gente, olha que babado O Gui, meu irmão, tá na Austrália e já tá metido em confusão Do jeitinho que a gente gosta Ele lançou uma novela lá no Quai Aquele aplicativo de vídeos que tem as novelinhas Telequai E eu vou reagir ela inteirinha aqui com vocês Mas é lógico, não vai ser tão maravilhosa quanto o meu canal Mas vai ser divertido Oi, Fili Powers Eu tava aqui vendo algumas fotos de viagem que eu fiz com meu irmão Gui E eu tava pensando, eu queria muito que vocês pudessem sentir como é viajar e conhecer o mundo inteiro Então, eu resolvi fazer um sorteio Eu vou sortear esse fio de cabelo aqui meu Que esteve comigo nas últimas cidades que eu visitei Paris, Los Angeles, Veneza Esse fio aqui tá extremamente viajado, tá? Então comenta aí o porquê que você acha que o meu fio de cabelo tem que ser seu Agora, vamos dar uma olhada na novelinha do Quai, do meu irmão Porque eu tô morrendo de saudade Tá bom, tá bom, eu aceito morar com os reis Ai, toda essa animação pra dividir aluguel com alguém E essa Luna, hein? Será que é Luna de lunática? Será que ela não tem a ver com assalto? Esse Telequai tem muitas histórias mesmo Ele faz jiu-jitsu Faço não Fala que faz, fala que faz O Gui fazendo jiu-jitsu Ah, ele não sabe nem andar direito, agora quer fazer jiu-jitsu Isso é mesmo coisa de novela Queria saber se eu tenho alguma chance de sair contigo, sei lá, pra conhecer o lugar Ah, chance? Uma! E um bilhão! Olha que legal Ai, que menina se achona Achona Ai, que menina se achona Cortando o Gui assim na cara dura Adorei Ai, Ana, gostei de você Vou ajeitar tudo pra você vir pra cá passar um fim de comigo Se toca, né, garoto? Pelo amor de Deus, né? Olha pra mim Sou muito areia pro seu caminhãozinho Olha, Gui, eu tô falando porque eu gosto de você, tá? Esse é meu mal Eu sempre me preocupo com as pessoas Então, conselho de irmã Meu, só para Para O que você acha que a gente deve fazer? Que isso? Palhaço assaltando? Virou o que, gente? Filme de terror? Calma aí, então ele se fantasiou pra roubar a festa? É um bom plano Não é certo Mas é um bom plano Tortura, gostei E esse palhaço conversando com o Mímico? Parece até eu conversando com vocês Vocês são Mímico, é claro O que eu falo, vocês não respondem Mas eu entendo tudo o que vocês querem dizer Mas isso também não quer dizer que eu seja uma palhaça Ou se... Vocês entenderam Arrasta aí pra cima Vamos ver o próximo vídeo Chega de papo furado e me conta logo Cadê a grana? Gente, essa maquiagem desse palhaço E esse Mímico, ele não fala mesmo? Bem que eu queria que algumas pessoas da minha vida Virassem Mímicos Ele podia dar umas aulas lá na Ruti Goulart É, Poliana, você podia se inscrever É só baixar o aplicativo do Quai Que você vai entender do que eu tô falando Primeiro eu fui fazer faxina Não deu muito certo Depois eu fui lavar a louça Não esperava o que ia acontecer Ai, gente Como o Gui tá desastrado Ele tem que ser uma lady Como eu Que nunca faz... Foi só um desequilíbrio Um café Claro Pô, você tá generoso, hein? Tem que ser sempre Mais um emprego que vai embora Vai embora nada, fi Tá na mão Hum, esse Michel não me engana Tá? Tá se fazendo muito de santinho Essa novelinha eu já conheço Esse é Telequai ou Javi Eu queria saber se na nossa última conversa Realmente pintou um clima entre nós dois Ou se isso era coisa da minha cabeça Com toda certeza do mundo Foi só na sua cabeça, né? Maravilhosa! Um lugar pra gente ir Agora eu tô livre Tem o meu aniversário mês que vem Ah, não Mês que vem não vai dar Eu tava pensando em sábado Assim a gente já fazia o trabalho Mas tudo bem Não, não, pera, pera Desculpa Os horários, as paradas Tô bem confuso É esse sábado Você quer ir? Vale inventar mentira Quando gosta de alguém? O que vocês acham? Eu acho errado Mentir em qualquer situação Eu mesma nunca menti Na minha vida inteirinha Nenhuma Depois de acontecer tudo isso Você ainda vai ajudar ela E fazer uma baita festa A vida me ensinou Que muita coisa A gente não deve resolver Mal com mal Corta, corta, corta Oh my god Que coisa mais cafona Eu acho que aí Já tá drama demais, né? Até pra uma novela De Telequai Cês não acham? Tá aqui, ó Peraí, mais pedido? Cara, cê tá louco? Eu já trabalho aqui pra caramba Já fico horas dentro desse local Cê tá me zoando? Tô com cara de quem tá te zoando Fala direito comigo, meu Tô falando normal Não, não tá Tá parecendo um otário O único otário que eu tô vendo aqui É você, moleque O que que cê disse? Você me ouviu É isso que a gente quer ver E aí, bora fazer um som? Bora Eu sabia Eu nunca era Vocês viram me ouvir mais Ha, ha, ha Não achei graça Gente, isso daqui é uma carta de despejo Dizendo aqui que se a gente não pagar até hoje A gente tem até seis horas pra sair Não, não, gente Eu vou recuperar esse dinheiro Mas eu preciso de mais alguns dias Nossa, como pode? Alguém da nossa família passando por isso? Tô chocada Se a gente imprimisse aqui em casa? Seria uma boa ideia Essa nossa impressora não imprimisse só em branco e preto É verdade Gente, a gente precisa de alguma coisa simples Já sei Roubou um banco Ai, Gui Onde você se meteu, hein? Olha, já até fechei o aplicativo Porque hoje já vi muita baixaria Vivi fortes emoções E aí, o que vocês estão achando? Como que eles foram para lá amarrados? Será que eles vão conseguir sair? E esse assalto a banco? Ai, eu tô achando muito bom Se vocês querem continuar acompanhando Vão lá no aplicativo do Quai E procurem Vivendo na gringa Quê? Como assim você ainda não tem o aplicativo? Ó, é muito fácil É só apontar a câmera do seu celular Pro QR Code que está aqui Ou procurar Quai na internet Agora vamos falar do que importa de verdade O sorteio do meu fio de cabelo Às vezes demora pra carregar mesmo Eu acho que deu problema É por isso que o sorteio está cancelado É, uma pena Que vocês não vão ter o meu fio de cabelo Totalmente viajado Tchau 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 Tchau